Um presente pra vocês lá. Que que é isso? Previto. Boa tarde, senhor. Boa tarde, obrigado. Aí quer comprar? Partaneto. Eu quero. Já chegou na hora, viu? Eu tenho uma amiga de Dnipro, Petrovic. Agora sou de Dnipro. É? Dnipro? É. Você mora lá? Eu? É. Eu vivo em Boerca. Aqui, ó. Boerca é cidade perto de quê? Dobre den, Jaxi Prawa. Bom dia, bom dia. Como vai? É. Dobre, ela é legal lá. É bacana. Privit, Jaxi Prawa. É? É. Já cujo. Já cujo, dá. Obrigado. Como é que fala? Iezaste. Ah. Como é que fala? Nemazaste. Nemazaste? É. Então é uma língua bem próxima do molonês, né? É. O molonês, Jaxi, é mais, noves. É. 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 Coisas lindas. É tipo, é que você é mais, como vai? Como vai, já? É. É línguas eslâmicas. É. Básodobos. Polonês, espanhado, belarússia. É. É. E outras línguas. Mas todo mundo, ó. Todo mundo na Ucrânia fala rússico. Quase todo mundo, eu acho sim. 90%. É. E também na Rússia tem gente que fala ucraniano na Vladivostok. Eu sei, é. 30% de população de Vladivostok estão ucranianos. É. Lá no estado do Sudir, ele não. Eu gosto do dia moça, ele mora na cidade, em bolsia e caminha de Vladivostok. Ele é ucraniano. O que significa aquela corona, a bandeira da Ucrânia? Qual? Porque a bandeira da Ucrânia tem tipo uma corona. É trizup. É? É tipo força e liberdade. Lá tem um crenhão, você pode ler liberdade, bolha. Bolha. É. Bolha, hein? E agora eu conheço muito ucraniano que falava alemão lá no Nato. Acho assim que... Você fala quantas línguas? Eu falo português, ucraniano, russo, inglês, creiolo, creiolo, cabardiano e agora estudando francês e coreano. Português. Seu português é muito bom. Obrigada. Eu estou conseguindo entender tudo o que você está falando aqui. Obrigada. Você entende a gente, né? Claro. Tudo, né? Mas tem gente que é difícil de entender. A gente tem outro sotaque no Brasil aqui. Por exemplo, abre a porta. Ah, é. Solte, alegria, amor. Eu ia te falar isso agora. O Brasil é um país muito grande. Então, são regiões. E tem regiões no país, por exemplo, lá na região...